Eu vou estar te mostrando aqui agora algumas coisas que provam que o Free Fire vai ter atualização de Natal sim este ano, galera, e eu tô muito feliz com isso, bora lá. Pra começar, eu tô no servidor avançado, vocês podem notar que... Servidor avançado tá na tela, é só vocês verem, galera, por favor, né, meu? Mas é o seguinte, pessoal, agora, eu vou mostrar vocês algumas coisas, tá, que vai provar que a gente tem aí essa, confirmado essa parada. Começando pelo nosso querido Caminho do Mestre, onde a Moco sempre tem uma coisa muito interessante pra nos dar de spoiler. Quando eu clico aqui na caixinha pra ver o que tem, tem uma recompensa especial. E a recompensa, normalmente, é spoiler da própria Gareninhas. E hoje, vamos ver o que é isso aqui, né, galera? Bom, clicando aqui, olha só o que a gente vê. É, game, ó, in-game bônus, Winterfest 2021. Vou traduzir pra vocês, caso vocês não tenham entendido. É, recompensa dentro de jogo, a primeira parte. Winterfest 21 é, basicamente, festa de inverno 2021. E por que que é festa de inverno? É porque, basicamente, lá na gringa, em algum... na maioria dos lugares agora, lá, por exemplo, nos Estados Unidos, é onde está sendo o inverno. Aqui é verão, lá é inverno, é invertido, basicamente. E sim, isso é muito importante pra gente, porque aquele Free Fire com neve que todo mundo conhece, é, basicamente, um Free Fire que tem neve da atualização de 2018, mais ou menos. Mas naquela época, lá, havia chegado essa atualização aí, muito legal. Só que nunca mais voltou, né, galera? É, por isso que é tão importante a gente saber disso hoje em dia aqui. E é o que eu vou mostrar pra vocês aqui agora, eu já mostrei um dos lugares. E agora, tem aqui, se a gente vir em coleção, olha só que legal. Vamos vir em animação. Aqui em animação, vai ter essa parada aqui, muito legal, que eu vou mostrar aqui agora. E vocês não estão nem preparados pra ver, olha lá. Aqui, e não dá nem de ver, mas eu já vou mostrar melhor. É, basicamente, o nome do Emote, né, galera? Da animação, é Emote Hora dos Mimos. E o que pode estar guardando aí, e é basicamente assim, ó. O Equipar, esse Emote, aparece e tudo mais. Enfim, aparece no nosso perfil. E também, quando a gente é o melhor jogador da partida. Isso mesmo. Deixa eu mostrar agora com detalhes esse Emote. Beleza, tá ali assim, mas agora a gente clica aqui. E olha só que interessante. E vocês já podem ver, é uma parada de Natal, galera. É um treinô bem tecnológico aí do Papai Noel pra gente. Olha lá. Mano, muito insano, galera. Adorei muito, pessoal. O que vocês acharam? Comenta aí. Bom, além disso, também uma coisa que entrega bastante pra gente, que vai chegar o Natal aqui novamente pro FreeFast, é que além do Interfest e tudo mais, é que faz muito tempo que o nosso FreeFast não traz isso. Então, eles deixam aí essa curiosidade, essa coisa que a gente quer muito, e trazem de volta depois de um tempo, né, galera? Olha só que legal. E aqui, bom, pode ser que não tenha muita coisa a ver, né, galera? Mas tem esse personagem misterioso aqui chegando também. E a habilidade dele, eu diria que ela é um tanto quanto Natalina. Porque o nome da habilidade dele é Gel de Aço. E basicamente o gel é uma coisa de gelo, né, no caso, né, galera? Gel de Aço. Então, talvez tenha a ver, né, por ser inverno, por ser frio, por ser Natal, o gelinho esteja envolvido nisso aí, né, galera? E é basicamente, olha, acontece o seguinte, que as paredes de gel recuperam, né, 14% de durabilidade a cada 1 segundo ao serem posicionadas... Não, pera, a cada 15 segundos, né? É isso? Não, tá errado isso. Ao serem... Ah, não, é cada 1 segundo ao serem posicionadas. E o dano extra é de 24% ao usar fuzis de assalto contra paredes de gel. Olha aí que legal. E, bom, basicamente o tempo ali pra... A durabilidade, né, pra restaurar é 15%, vai até 15% e chega até 25% de dano nisso aí com os fuzis de assalto. Cara, isso é muito interessante. Essa habilidade, apesar de não ser lá grandes coisas, é interessante, é bacanas e pode ser muito legal mesmo quando a gente vê aí essas novidades chegando pro nosso game. Eu queria poder mostrar algum gelinho aqui nos mapas, né, galera? Mas não tem nada disso, infelizmente, é apenas, né, galera? Apenas o nosso queridinho Frifas sem nem neve, sem neve nem nada, né, galera? Talvez a neve venha de fato ou talvez ela não venha. Vamos torcer, comenta o que você quer aí, que eu quero muito saber, beleza? Lembrando que rola código aqui no meu Instagram, então vai lá e segue eu, beleza? E código também pra quem usa o meu código do Kuai aí embaixo. Vai lá que eu vou seguir, vou mandar mensagem pra vocês lá no Kuai pra quem usar o meu código. O link tá na descrição, beleza? E, enfim, o jogo, o vídeo fica por aqui, né, galera? Até a próxima, valeu, falou, até a próxima e eu fui. Valeu!